Então agora vamos fazer o PVP Melee, esse vídeo eu estou gravando em live, tá certo? Se você não cola ainda nas lives do NEM, link na descrição do segundo canal NEM CL, que lá a gente faz live normalmente segunda a sexta, de duas às quatro, às vezes dá umas lives à noite também. Enfim, essa live daqui é pra gente brincar aqui no PVP Melee, comentando a Miss Play no vídeo de quarta-feira, que a galera me corrigiu nos comentários, que é PVP, beleza, ele segue a vibe do baú, que temos uma árvore de natal aí como sétimo membro da equipe. Já conversei com a galera da live, já falaram também com a Afrodite Floppa aqui, porque como a árvore faz parte da sua formação e ela joga depois, Afrodite não ativa passiva, tá? De dar ataques escas conforme o restante das suas energias. Eu sempre recomendo que mesmo se você não fazer o PVP Melee, compre pelo menos dois aqui Doritos, eu já comprei dois Doritos, tá vendo? De 100 e de 200 diamantes, por isso que eu tenho 12 Doritos. Se eu não precisar, pelo menos quando eu for precisar, eu peguei um Doritos mais barato também, tá? Por isso que eu tenho vários Doritos aqui acumulados. Teve mês que eu usei, teve mês que eu não usei também. Hoje é sábado, eu vou fazer três lutas nesse vídeo, porque dá pra repetir todas as recompensas no domingo, tá certo? Então eu faço três lutas no sábado, independente se eu ganhe ou se eu perco. Tenho que ganhar pelo menos uma vez. E no domingo eu faço o restante das lutas e eu dobro as recompensas diárias do PVP Melee lá na aba Natal, beleza? Reforço também que eu não sei qual será o resultado daqui das minhas recompensas. Se você acha que você não tem potencial ainda para ganhar, eu acho que vale muito a pena se estiver dropando o bot também. Vou deixar indicado nos cargos um vídeo mostrando que mesmo perdendo, eu consegui várias recompensas, tá? Desde que fique dropando o bot aí, lógico, né? E você tem que ter pelo menos uns cinco Doritos também para dropar bot. Sempre vezes seis e agora vamos começar a luta. Então fechou, enquanto a gente está aguardando aqui que esse vídeo não terá edição. Falando aí que hoje teve, esse é o segundo vídeo, já teve um vídeo aí de eu entrevistando o Cox do BR, que é o responsável pela dublagem do Sensei Awakening. Se você gostaria de conhecer ele, o trabalho dele e um bate-papo com ele, fique à vontade ao vídeo anterior a esse, mas de qualquer forma eu vou deixar linkado nos cargos também, caso você queira ver essa entrevista. É só clicar aí na tela no ponto de exclamação. Aqui eu estou com uma formação de gelada, dá para usar esse time aqui, ó. Aqui a gente tem que usar time roubado, né? Então, vamos usar aqui Cano e Tanatos, que é a coisa mais rara de usar. Meu mouse aqui está zicado. Como falado, né? O Afrodite aqui está dando flop. Eu vou tentar esse time. Dois, três... Acho que eu vou precisar de um Yoga Divino no lugar desse meu. Esse meu aqui flopa com o Juni, né? Cadê o Yoga Divino? Eu não vou chegar no Yoga Divino, porque... Quer dizer, eu cheguei, mas... Pronto. Time certinho. Vamos ver se eu vou conseguir um bom resultado aqui ou não, hein, gente? Vamos ver onde está a árvore. A árvore são as últimas. A árvore tem zero de Speed, menos do que os 22 de Speed do nosso inimigo ali, ó. Que era para clicar nele para ver a Speed do Afrodite dele. Flotei, mas enfim... Estou enfrentando o cara com o Seiya Divino, gente. Que chato. Vou colocar aqui no cano já, né? Aqui eu vou dar ataque base no... Porque eu vou controlar, né? Com o Yoga. O meu Yoga vai na frente. Ele está no automático? É isso mesmo? Ele está no automático? Ou será que isso é bot... Mais potencializado? Ou ele jogou muito rápido? Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. É que o bot não usa S, né? Ou ele deve estar no automático mesmo. Deitar na mente. Porque silenciar o nosso Deus Tanatos não faz sentido. Ah, o que que eu... Ah, vou no Poseidon, velho. Que time é esse que eu estou enfrentando? Estou pegando vaquinha? Mas ninguém se importa que eu pegue a vaquinha não, né? Ah, vou colocar aqui no Afrodite então, né? Pegue o Afrodite ali do cara. Vai me arrebentar, né? Olha lá, ele não vai gastar o restante das energias dele. Vai ficar com uma, ó. Está vendo? Por causa da árvore. Então a dica aí que me passaram já deu boa. Vocês não se importam de eu pegar vaquinha não, né, gente? Pegar vaquinha é muito bom. Já tinha revivido? Cara, estou com vergonha desse PVP aqui que eu estou fazendo, hein? É porque o PVP do mês passado eu fui um pouquinho flop, né? Mas... Ah, velho. Emoção nenhuma nessa luta. Vamos ver o que que essa árvore tem. No início de uma luta, aparecerá um baú para as duas facções. Quem eliminar seu baú primeiro receberá um esforço muito forte. Quando um baú for perecido, o outro desaparecerá automaticamente. A vida do baú da facção equivalente à do cavaleiro da facção do PV mais alto. Ah, tá. A facção que eliminar reduzirá o custo de energia em um... Nossa! É bem flop. Vai dar aquele buff de redução de custo que a gente ganha na provação de Atena. Aí, ó. Para quem viu esse vídeo antes de jogar, já viu aí que o Afrodite é Zika, né? Tá bom, né? O cara é level 64 ainda, velho. Ah, eu peguei alguém do meu level. Eu nem peguei tanta vaquinha assim, né? O cara aí que... Tava flopando a continha dele. Então vamos para a segunda luta, né? Inclusive, o tema do vídeo de amanhã vai ser sobre isso, né? O que mais vale a pena ter? Uma quantidade de cavaleiros variado ou poucos cavaleiros mais bem ocupados? Deixem aí nos comentários que amanhã vai ser o tema do vídeo. Eu vou ficar fazendo vários merchan aqui também. Vocês ligam, não? Será que eu quero voar duplo saga comigo? Ah, o Tanatos tá pintando aqui, ó. Todo mundo que tem Tanatos é a oportunidade de jogar, né? Só que eu acho que o cara vai dar uma flopadinha ali, né? Porque a gente tem... Qual o nome do meu personagem? Eu esqueci o nome do meu personagem, cara. Vou colocar aqui no saga o Yoga Divino. E meu Yoga Divino tá mais rápido. A galera aqui tá mais fraca. Ó, é só congelar. Se congelar... Pronto. Eu acho que aqui eu já venci, já. Olha, o cara tá assim, se achando, né? Já venceu na rodada 1. Como assim? Nada a ver. Eu fico com medo da galera... Por causa da June, né? Mas ele não se iniciou a June, então... Foi de boa, assim. Sério que ele deu duplo turno... Pro... Pro saga, velho. É até vergonha. Sério, tô com vergonha. Então, sei lá. Vou fazer isso por fazer mesmo, por hobby. Ah, esse aqui eu peguei vaquinha, level 56, né? Então, esse aí eu peguei... E ele tá com 4 vitórias. Graças ao quê? A Doritos. Provavelmente. Porque não é possível. Então, vamos pra mais uma luta. Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza? Porque vocês estão ligados. Fiz luta flop essa aqui. Mas vocês percebem que... Dependendo aí do seu nível... Sei lá, né? Tô querendo recomendar ninguém aí não, mas é aquele negócio. Você vai perder bastante recompensa se não for, né? Aqui o time do cara tá um time bonito, ó. Tá um time foda. Com gerenciamento de energia top. Eu ganhei na speed, né? Normalmente no diamante eu não ganho na speed, mas aqui eu tô ganhando de todo mundo na speed. Eu tô me sentindo... Caramba, você é foda, hein? Vamos aqui, ó. Mas, tá ligado, né? Aqui você vai ficar... Cara, eu joguei primeiro. Será que eu tentei iluminar esse... Será que eu tentei iluminar? Não, vamos jogar suave. Ah, dá pra congelar esse carinha aqui. Vamos congelar ele. Ah, já vai causar mais daninho aqui, né? Tá ligado. E ele não trouxe nem fada do pântano no time dele. Que tosco. Se ele usasse o cano, ou ele anularia a junior, ou ele anularia o chakra de virgem. Cara... Foi novamente no yoga, né? Mas eu tenho que ir no yoga mesmo, né, Dway? Porque eu posso controlar todo mundo. E aí, Ney? Se eu não tivesse os personagens top meta, e não sei o quê... Tende a balancear aqui conforme o level da sua conta, né? Então se você é level 50, tem dois meses, vai balancear com outro cara, eleve 50, dois meses. Às vezes não dá? Às vezes não dá. Mas... Normalmente é assim. Quanto ponto de vida essa árvore tem? Essa árvore aqui, cadê os pontos de vida dela? Ela não tem ponto de vida, velho. 110k. Não tem barrinha. Ah, eu vou colocar no hypnus. Vou colocar no hypnus. Eu vou colocar no hypnus, né? A gente bate em todo mundo. Vai bater aqui no chakra. Vai colocar aqui no ajune. Todo mundo dormindo. E aí? Ó, congelei ainda, hein? Caramba, velho. Meu yoga tá foda. Isso é uma coisa que acontece uma vez a cada 37 ataques. Ele dá um ataque e congelou. Então, galera. As lutas aqui foram, assim... Bem abaixo da minha expectativa. Achei que eu ia enfrentar a galera mais forte do que essa daqui. Mas é isso, né? Às vezes alguém tem... É RNG, né? Pelo menos desta vez vai me favorecer a não gastar dorito no sábado, né? Amanhã eu tenho três lutas que vocês não irão ver. E aí é... Outros 500. Talvez eu grave pelo celular, que amanhã eu não vou estar em casa. Aí eu grave pelo celular para vocês e posto durante a semana. Também é a minha segunda parte. Pode rolar, né? Pode rolar, pode rolar. Aí essa parte tá no gameplay e a segunda parte fica no MCL. Aí reforço, né? Se você não conhece, MCL, Merchandise. Tá mexendo de Merchandise aqui. Tchau. Aqui foi muito de boas. Aí a galera fica querendo esquipar o Hypnus para pegar um Xion. Cada um sabe o que que faz, né? Mas Hypnus é isso aí, enfim. Se o cara não tem o controle, Hypnus e Juni rebenta. Então, o vídeo vai encerrando, né? Para não prolongar demais o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, né? Não esqueçam do like, de compartilhar se possível com a galera da Legião. De passar a dica aí do Afrodite que tá flopando dessa vez. Olha o custo de energia, menos um ali. Olha lá, ó. Custa nada, tá? O nosso Xion, que é menos um de energia. É o buff de todo mundo. Pelo menos é pra mostrar o buff aí. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueça de ver os vídeos indicados do Cards, né? O vídeo do nosso entrevista com o Código do BR também. E verificar também os vídeos do NCL, que inclusive hoje foi um vídeo do Aiolos, tá? Se você quer ver aí algum time de Aiolos, hoje eu postei um vídeo lá, eu fazendo um PVP com Aiolos. Então, bom palmo pra todo mundo. Que drop muitos baldes pra quem perdeu. E fui!